Tô na estrada, quero fazer G's Niggas, hey, cuz I do me Why you hate? Eu tô raiva nos meus enemies Yeah Que eu disparo dope energy Yeah Tô na estrada, quero fuzzy G's Niggas, hey, cuz I do me Eu dou raiva nos meus enemies Que eu disparo dope energy Energy, energy Que eu disparo dope energy Energy, energy Pardas, que eu disparo dope energy Niggas, não me stress com esse papo indim Pesso aparece, o meu cash é tempo A vida é muito fessa, nigga, reza adeus Pode ser garrete e faz pelos teus Será que isso é rap porque eu tô blessed? Ou inveja porque eu tô da flex? Ou possível não seguir as trends? E tá focado em fazer minhas bands? Várias quedas, boy é persistência Fome e garra mata a concorrência Tô na estrada, não falta na mesa Quem lamenta morre de fraqueza Niggas, sou dope e traga energy Pó, eu sou louco, traz energy Se estás no meu escopo, your enemy I got the drop on you, better chill Com tanta energia que eu escrevo 3 álbuns na mesma semana Hum, não precisas de sentir o que eu vivo ou digo na faixa Niggas, estás a vir com um buen speed Queres subir mas a branda na rampa Calma, não queres ir pra corda bamba Simo camba ou neto camba Energy, energy No copo em forma de Hennessy Quando acabar roubo quem estiver next to me I need the power like I was meant to be someone like Kennedy Não controlo o tom by spirit energy Faça spirit bom, não dá pra confundir Eu sou mesmo bom, achas que eu tô mentira? Tás confuso com... Tua dama fica lead quando eu toco Eu dou hit, não provoco Eu não ligo, pito logo Dá-me o pito, fico novo Tenta hit, pego fogo Não respiro nem sufoco Sou bandido, eu sou moco Let us spin, analog No PC tá cheio de vlog Se tu no bingo, ela foge Tô na estrada, quero fuzzy g's Niggas, hate, casa, do me Eu dou rava nos meus enemies Porque eu te suporte op Energy 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 Porque eu te suporte op Energy